Ano Novo e Praia do Forte, estamos aqui na cobertura aqui, ali são os de Guarajuma, talvez, junto aqui, vamos dar um jogo nos fogos, toca tudo. Vou fazer um vídeo com o bode aqui, ae bode, e aqui dentro do centro, não sei qual é mais bonito, mas a gente fez de olhar. Aqui é onde nós estamos, filazinha aqui, praia do corte, valeu galera!